A fome chinesa pela carne de frango brasileira é cada vez maior. O país, que é o principal importador do nosso produto, ampliou em mais de 30% as compras no primeiro semestre. Os japoneses assumiram a segunda posição, depois do abate sanitário de milhões de aves pela gripe aviária no país. A doença não chegou às granjas comerciais no Brasil. Se você tem somado a esse conjunto de condições, o fato das pessoas estarem voltando da pandemia, de covid, a retomada econômica, isso acaba potencializando o consumo. De janeiro a junho, o Brasil exportou mais de 2 milhões e 600 mil toneladas, alta de 8,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento passou de 5 bilhões de dólares. A Associação Brasileira de Proteína Animal projeta fechar 2023 nesse mesmo patamar de crescimento, na casa dos 8%. Para isso, as autoridades sanitárias e os avicultores reforçaram as medidas de proteção para evitar que a influência aviária chegue até as granjas. Como o vírus já circula em aves silvestres no Brasil, as criações estão em áreas cobertas e o acesso é restrito. Ações que devem garantir ao país uma liderança ainda maior no mercado global de carne de frango.